Os frequentes alagamentos no município foi o que levou o Legislativo à criação de uma comissão especial para tratar do assunto e motivou uma reunião com o prefeito Jorge Poçobon e com o vice-prefeito Sérgio Sequin. A proposta dos vereadores Adelar Vargas, Marion Mortari e professora Celita é unir o trabalho proposto pela Câmara de Vereadores com as medidas adotadas e propostas pela Prefeitura Municipal. E agora o nosso próximo passo é ir nos órgãos como o DENIT, na empresa Rumo e também na Corsã e também na Vilação Sanitária para nós ver a possibilidade de nós fazer um levantamento de todos esses problemas na cidade que tem muitas pessoas sofrendo e nós precisamos fazer um trabalho de planejamento. Nós estamos também agradecendo ao prefeito Jorge Poçobon que vai a Brasília para ver se nós buscamos recursos nós vamos também juntos para ver a prioridade nessa questão dos alagamentos porque nós temos mais de 80 pessoas que estão sofrendo com alagamentos na cidade, mais de 80 lugares então a gente está preocupado com essa questão dos alagamentos na cidade. Também estiveram presentes na reunião representantes da Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil conversaram sobre medidas preventivas e o planejamento adotado. O chefe do Poder Executivo ressaltou também a criação de um núcleo de análise e prevenção da área de risco. Há 20 anos atrás nós tínhamos 3 ou 4 questões de alagamentos na Santa Maria. Hoje nós temos mais de 300 situações, mais de 300 questões. E aonde que existe o alagamento? Se nós analisarmos cada um deles, ao longo do Cadena, ao longo do Vaca Caimirim, ao longo do Arroio das Tropas, do Arroio Cancela, do Arroio Wolf, da Sanga da Aldeia, da Sanga do Hospital, Santa Maria é cortada por arroios, é cortada por sangas. Então, na verdade, o que nós temos que trabalhar? Nós temos que trabalhar no conjunto. Nossos arroios, que eu citei há pouco, ao longo dos anos, nunca foram desassoriados. Então, temos que trabalhar com o planejamento, buscar recursos federais. O prefeito já está indo à Brasília, no sentido de que possamos buscar recursos, 4 milhões e meio de reais para desassoriamento dos nossos arroios. o governo do Estado fazer um convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Rural para que, nesse convênio, máquinas do Estado possam vir a Santa Maria também nos ajudar nesse trabalho.